Música 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 Tá? Aí é só o chão. Deixa eu lá. Língua do programa Lúcia. Thank you very much. Respira aqui na sua cabeça. Agora. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.